Me livra da soberba, do homem homicida Da blasfêmia, da inveja, da prostituição Me livra das maldades, da dissolução Enganos e loucuras perseguem o meu coração O mundo está enfermo e eu preciso me cuidar Mas não é o que entra que vai me contaminar O perigo mora dentro do meu coração E quando sai é um veneno pra população Tua santidade é o antídoto pra mim Te perder de vista, enxergar meu fim Vem me vacinar, não quero ser contaminado pelo mal Tu és o meu remédio sobrenatural Tu és a força em minhas fraquezas Saber das minhas incertezas Vem me vacinar, transfere santidade pro meu coração Com ela atire quieto o mal ficar no chão E eu prossigo para o meu alvo A minha lógica é te amar, te adorar É minha razão O mundo está enfermo e eu preciso me cuidar Mas não é o que entra que vai me contaminar O perigo mora dentro do meu coração E quando sai é um veneno pra população Tua santidade é o antídoto pra mim Te perder de vista, enxergar meu fim Vem me vacinar, não quero ser contaminado pelo mal Tu és o meu remédio sobrenatural Tu és a força em minhas fraquezas Saber das minhas incertezas Vem me vacinar, transfere santidade pro meu coração Com ela atire quieto o mal ficar no chão E eu prossigo para o meu alvo A minha lógica é te amar, te adorar É minha razão Dá-me santidade, dá-me santidade Dá-me santidade Dá-me santidade, dá-me santidade Sem ela não poderei ver a tua face Dá-me santidade, dá-me santidade Dá-me santidade Dá-me santidade, dá-me santidade Dá-me santidade Dá-me santidade Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Vem me vacinar, não quero ser contaminado pelo mal Tu és o meu remédio sobrenatural Tu és a força, em minhas fraquezas Saber das minhas incertezas Vem me vacinar, transfere santidade pro meu coração Com ela ativa e quer do mal ficar no chão E eu prossigo para o meu alvo Vem me vacinar, não quero ser contaminado pelo mal Tu és o meu remédio sobrenatural Tu és a força, em minhas fraquezas Saber das minhas incertezas Vem me vacinar, transfere santidade pro meu coração Com ela ativa e quer do mal ficar no chão E eu prossigo para o meu alvo A minha lógica é de amar, te adorar É a minha razão